Vamos conversar aqui do jogador meia-meia A equipe dele é descontagem para a etapa inicial Meia-meia, como é que você viu esse primeiro tempo? Primeiro mesmo, boa tarde meia-meia Quero saber de você como você viu esse primeiro tempo De 1 a 1, Juventude 3 Boa tarde, é... Nosso time pegou uns gols no rápido, longe Foi perdido O time se perdeu no gol Mas depois começando a se acertar Mas já estava muito... Com duas diferenças ainda, mas... O nosso time já começou a se acertar O time dele são bons também, bom time E nós vamos correr atrás O segundo tempo está aí e vamos ver o que nós faz Quem sabe ganhar o jogo Valeu, meia-meia, seu repórter Galvão Diretamente do estádio Pianã, ou seja, do estádio Vicente Matias e Sebastião Grande Levando muito mais informações para o blog Francisco Pereira e o Raul Tiro Esporte Informou, é de lá móveis